Vamos lá então pessoal, vamos ver aí como vai ficar Fala galera, beleza? Meu nome é André Bauer e seja muito bem-vindo ao canal Então pessoal, estou aqui no Parque do Xanadu Eventos para mais um evento de arrancado Vou mostrar então, esse vídeo vai ser as finais, agora estou fazendo ali o sorteio do Xanadu Para ver como é que vai ficar, quem vai correr com quem e já já vai começar Então vou mostrar vários carros legais, tem vários carros bem fortes aqui hoje E vamos ver então, vou mostrar as disputas para vocês, só as finais aqui, tá bom? Isso aí vai começar então Essa é a fase do maracalho, então faz o que você tem que passar primeiro Então o que você tem já está fora Levou o gol preto, o gol da esquerda, 8.5 E o da direita fez o... Leva, Anderson Martinez é o melhor signo Entendi, o da direita fez o tempo menor, mas igual levou o da esquerda Piscando ali, aquele é o melhor, não é por tempo, desculpa aí Oito guias de sinta da idade para a pessoa esquerda, assim mesmo ele é o melhor Oito quatrocentos e noventa e nove para o Anderson Martinez Oito guias de sinta da idade para a Joven É o gol da esquerda, o gol Carmeto. É pessoal, hoje dia 15 de novembro. Dia da Proclamação da República, feriado nacional. Vamos seguir então, vamos mostrando aqui o resto dos Pegas. Lembrando, essas são as finais, não sei se vocês conseguiram ouvir. Mas assim, agora é a fase do mata-mata, ou seja, não vale o tempo. É quem passar na frente, levou. Se queimar está fora, se perder está fora. Então quem vence vai para a final. Agora vamos para a categoria aspirada de rua. Os dois gols. Abre. Abre. Há só para o cada exercício doада? 버. Música. Onde está a direita? Eita Douglas Lorenzoni vai para a final da categoria final de rua Eita Douglas Lorenzoni vai ter um gol da direita Eita Douglas Lorenzoni vai ter um gol da direita Então vai currar ooule da direita Eita Douglas Lorenzoni vai ter peloab locking Se ele está comgetado no nitkmase Eita Douglas Lorenzoni vai ter outro窩icano A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. Sem pneu, sem pneu, sem pneu. Sem pneu, vamos vender o celular para comprar os pneus do meu pai agora. A parceria dele, o pai dele ganhou. Vamos vender o celular para comprar os pneus do meu pai. Parabéns, cara. Que legal, que legal mesmo. Parabéns, meu. Vem cá. Parabéns, cara. Obrigado. Vamos lá então para a grande final da categoria Turbo de Rua. Carro de numeral 787. Agora vamos para a final da categoria Turbo de Rua. É esse Chevette contra... Rua. 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 Rua難 Rua. Essa é a grande final da turma de rodo, famílias, atenção senhoras e senhores, vamos ver quem é, vamos melhorar ele. Essa é a final de parque, a minha parte do balanjão dos, e quem vai levar a melhor e quem vai levar a melhor e pode entrar nas inscrições da carata. O pessoal do Noronha ali de Juiz, levou a melhor aí que eu tento, vamos melhorar ele, vamos melhorar ele, vamos melhorar ele, vamos melhorar ele, vamos melhorar ele. Ele deixa o personel, sonho e verso, só no campo. Vamos melhorar ele, vamos melhorar ele. E aqui se despedimos, meu povo da 8ª edição, pneu Raquel Nofrepe. Se despedimos com chave de ouro. Queremos agradecer a todos os pilotos, queremos agradecer a todas as equipes aí que vieram de todo o Noroeste e assim, mais pra frente ainda. De todas as regiões aí do Rio Grande do Sul, um grande abraço a todos. E nunca esqueçam o pessoal da área do Grostinho Bahia. Vamos só o céu por nossos terrenos que saem bem. Never break.